...logística do Torviária 1, 0 de 1, modificar os limites das zonas industriais 3 e 4, ZI3 e ZI4 e das outras providências. Antes de continuarmos, solicitamos a todos que desliguem os seus aparelhos celulares ou os deixem em modo silencioso. Convidamos para compro a mesa o excelentíssimo senhor prefeito, doutor Aluísio, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Eduardo Cardoso, os vereadores Welner de Rezende e Julinho do Aeroporto. Obrigado.